Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, crase. Meu aluno, deixe-me explicar um detalhe. Se você está preocupado com crase, acabou. Crase, é lógico, é um momento denso, normalmente gera muita dificuldade, mas a dificuldade não é para fazer as questões de prova, normalmente é para redigir. Então, tente entender. Existem situações em que a crase trabalha com especificidades como a estilística, semanticamente diferente. Por exemplo, quando eu falo recebi o ladrão a bala e eu recebi a bala no braço, muda tudo. E esse tipo de exemplo, esse tipo de situação ligada à crase, essa situação não é cobrada muito em prova. Então, você não vai ficar preocupado. O que cai em prova é aquele pão, pão, queijo, queijo. É o básico. E isso você tem de entender. É lógico que existem algumas questões mais bem elaboradas, difíceis, pelas quais você vai passar no futuro. Tá legal? Então, vamos lá. Crase sem crise. Crase é a junção da preposição A. Então, para eu ter crase, necessariamente vai ter de ter a preposição A. Anote isso para mim, por favor. Tem de ter a preposição A, porque se não houver preposição A, não existe a possibilidade de junção de dois A's. A preposição sempre vai estar presente. Aí, ouça o que eu vou lhe dizer. E o segundo A, agora olhe para cá, porque se não daqui a pouco você está falando besteira, falando que ouviu o Alexandre dizendo isso. Eu não disse. E o segundo A, normalmente, em tese, grosso modo, em princípio, é o artigo. É o artigo feminino definido A, ou plural A's. Normalmente, não necessariamente. Repare. Por exemplo, aqui no... Já começou, hein? Aqui neste primeiro exemplo, número 1. Repare só. Ele se referiu à aluna. Por que que a gente aqui marcou este A com um acento chamado grave? Entenda que acento grave é esse que cai para a esquerda. O agudo é o que cai para a direita. E o circunflexo é aquele chapéuzinho do vovô. Esse acento grave aqui marca a presença do fenômeno crase, tá? Então, por que que aqui houve crase? Repare. Primeiro passo. Para eu ter crase, eu preciso que haja um termo. Quando eu falo termo, pode ser verbo ou nome. Tá legal? Por exemplo, quem se refere, se refere a... Aí aqui é o verbo referir-se. E quem faz referência, faz referência A. Aí referência é o nome. Então, tanto verbos quanto nomes podem reger, podem pedir a preposição A. Neste caso, quem pede a preposição A é o verbo referir-se. Quem se refere, se refere a... Então, o verbo referir-se é o tal verbo transitivo indireto. Me churuca. Então, aqui, neste A, já está vendo. Existe a preposição. E o segundo A? Neste caso, vai ser o artigo do substantivo feminino aluna. Então, um detalhe, aqui você tem de se prender, que a crase, ela está diretamente ligada aos substantivos femininos. Por quê? Porque qual seria o artigo de um substantivo masculino? Não é o A, é o O. Então, A, quando se junta com O, dá AU. Não vai dar crase. Não vai dar sobreposição de A's. Não vai dar junção de A's. Não vou marcar com acento grave. Esse mole você não pode dar, não. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Segura que é badejo. Então, veja. Primeira situação de crase. Junção da preposição A, mais o artigo A. Essa é a primeira. Primeira, segunda possibilidade de crase. Com os pronomes demonstrativos, vou colocar aqui em cima, tá? Aquilo, ó. Aquilo. Peraí que eu vou apertar. Ela está magrinha. Grita pra caramba, olha só. Eu vou engordar a criança, ó. Vou apertar aqui, ela vai ficar gordinha. Olha como é que vai parar de gritar, ó. Ah, ah. Tá vendo? A gordinha não grita, não. Aquilo, aquela e aquele. Vou botar o aquele. Não, não aquele aqui embaixo. Se não a câmera, a câmera não pega. Então, ó. Aquele. Veja. Os plurais também, tá? Então, repare. Quando houver um termo, um verbo, um nome que exija a preposição A. Mais uma vez, é o verbo referir-se. Quem se refere, se refere A. É o verbo transitivo indireto. Se ele pede a preposição A, entenda. E aqui está o pronome demonstrativo aquela com um A que é inerente a estes pronomes. Meu aluno, não tem jeito. Então, eu vou acabar pegando a preposição exigida pelo verbo referir-se e juntando com este A de aquela. A junção da preposição mais o A de aquela também vai dar crase. Marcada a crase com acento grave, esse caidinho para a esquerda. É a segunda possibilidade de crase. A terceira é com pronome relativo. Ih, Alexandre, tenho uma dificuldade danada com esse pronome relativo. Fique tranquilo. Você vai ver tanto pronome relativo que daqui a pouco está enjoado. Mas agora o tio não vai ficar preso a ele. Por quê? Porque se eu me prender a pronome relativo, você não entende nem isto nem aquilo. Aí pronto, vira um samba sem dono. Primeiro entenda a crase. Depois entenda a pronome relativo. Então acompanhe comigo. Aqui não fique preocupado. Existem duas orações. A primeira oração é a aluna... Ela saiu. Hum, Alexandre, eu não iria ver isso. Fica tranquilo, calma. Você está no começo. E aqui no meio dessa primeira oração existe uma outra. É esta aqui, ó. A qual me referi. Repare um detalhe. Quem se refere, como você já viu, se refere a... O verbo referir-se, por ser transitivo e indireto, ele pega a preposição A. Esta preposição A está aqui, ó. Antes do pronome relativo, que no caso aqui é a qual. Substituindo a aluna. Tudo isso você vai ver com calma. O que você tem de entender é o seguinte. Que aqui eu tenho a junção da preposição A, exigida pelo verbo referir-se, mais o artigo A que acompanha o pronome relativo qual. Essa junção de A mais A vai dar o acento grave, indicador do fenômeno crase. Alexandre, deixe-me perguntar o seguinte. Pode falar. A gente vai ver isso com calma? Sim, meu aluno. Pode ficar tranquilo. Você vai ver pronome relativo e crase várias vezes durante todo o curso de língua portuguesa com professores Soares. Então não vai ficar desesperado aí. Desesperado. Ai, meu Deus, calma. Isso aqui é só uma apresentação daquilo que vai ser apresentado para você. Ok? Então tá. Então vem comigo. Agora eu vou dar aquela viradinha, né? Daquele jeito, para você entender o seguinte. Importante, importante. Olha só, vou sair do enquadramento e já voltei. Peguei a minha aguinha. Precisa beber um golinho, filho de Deus, né? Hum, hum, hum. Um detalhe importante. Quando você pegar uma questão envolvendo crase, quando você estiver escrevendo o macete para eu ver se um A vai trazer consigo o acento grave ou não, é o seguinte. É só pegar o substantivo feminino que vem depois do A, que está gerando a dificuldade, e substituir este substantivo feminino por um substantivo masculino. Alexandre, mas para que eu vou fazer isso? Acredite. Porque se você pegar o substantivo feminino e substituir pelo masculino, e antes do masculino der a junção, olha o tamanho que eu vou colocar aqui, a junção ao, antes do feminino haverá o A com acento grave, indicador de crase. Não acredito. Por favor, acredite. É só fazer isso. Então, repare aqui, ó. João deu um presente à esposa. Vou fazer uma análise sintática com você. Quem dá? Dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo dá é aquele tal verbo transitivo direto e indireto. Repare, um presente é o objeto direto e a esposa é o objeto indireto. A quem se deu o tal presente. Então, veja que neste A com acento grave, existem dois. A preposição exigida pelo verbo dá, quem dá, dá alguma coisa a alguém, mais o artigo A, feminino definido A, antes do substantivo feminino esposa. Mas não precisaria fazer tudo isso. Era só pegar a esposa e colocar o masculino correspondente. Se na substituição do feminino pelo masculino, eu repito, dé ao no a, antes do feminino, você coloca o acento grave indicador de crase. Alexandre, estou ouvindo você, pode falar. E se não dé ao? Aí, meu aluno, se não dé ao, você não coloca acento grave. Por exemplo, João encontrou a saída. Eu estou na dúvida. Boto ou não boto? Ficou na dúvida. Tira a saída, que é substantivo feminino, e coloca um masculino qualquer. Eu coloquei portão. Se antes do portão, repare, não apareceu ao, antes do feminino saída, não há acento grave indicador de crase. Simples assim. Por que aqui não há o acento indicador de crase? Porque o verbo encontrar, diferente do verbo dar, é transitivo direto só. Quem encontra, encontra algo, encontra alguém. Ele não pede preposição. Se ele não pede preposição, não há junção. Se não há junção, não há crase. Se não há crase, não há acento grave. Cabou. Reparou? Alexandre, então, não é difícil não, né? Não. É só treinar. É porque adoram enfeitar o pavão. Aí ele fica misterioso, e você acaba não entendendo a tal língua portuguesa. Mas contigo, não. Vem, vem. Agora eu vou inverter o lado. Invertir o ladinho, acompanhe. Outro exemplo. João se referiu a esta aluna. Estou na dúvida. Coloco ou não coloco acento grave? Está na dúvida? Substitui por masculino. Mas o caboclo, preste atenção, opiar, como diria um amigo meu aí, opiar, não vai dar mole, né? Na hora que você substituir o feminino pelo masculino, tem de substituir direitinho, substituir tudo. Repare, quando você pegar aqui, e tirar esta aluna, e substituir por aluno, você tem de manter o pronome. Porque se você não mantiver o pronome, vai gerar um outro contexto, vai gerar rolo. Aí daqui a pouco você está triste que o macete aqui não coube. Cabe sempre. Então veja, veja. Repare só. Quando você aqui tirou esta aluna e colocou este aluno, veja, que o al não apareceu. Se o al não apareceu com o masculino, eu vou repetir, já está ficando enfadonho, mas eu vou repetir. Repare, se o com o masculino não apareceu al, com o feminino, não há acento grave e indicador de crase. Pelo amor de Deus. Memorize isso. Então repare que aqui é só uma preposição. É só uma preposição exigida pelo verbo referir-se, que é transitivo e indireto. Quem se refere, se refere a. O artigo, no caso aqui, não está presente, porque o tal determinante, que é o mesmo papel do artigo, aqui está sendo representado pelo pronome demonstrativo esta, no feminino, e este, no masculino. Está legal? Então, você poderia fazer um macetinho assim, aqui, ao com o masculino, preste atenção, crase com o feminino. A com o masculino, ausência de crase com o feminino. O com o masculino, ausência de crase com o feminino. vai cair em um dos três. Ao com a 100, o 100, o 100, a 100, ao com. 10. Ah, deixei ali 10, o que você está fazendo aí? Não. É uma questão de treino. Pode confiar. Tá? Então tá. Aí, vamos embora. Deixa eu ver o tempinho aqui. Nossa, o tempo é importante. Aqui é tudo no time. 1. Olhe para o seu amigo. Há casos especiais. Na verdade, não são casos especiais, são casos com os quais você tem de ter contato e decorar, meu filho. Tem jeito, é treino. Neste caso, com as locuções femininas adverbiais, prepositivas, adjetivas, conjuntivas, com todas essas locuções, o acento grave, quando femininas, tá? O acento grave, indicador de crase, ele é obrigatório. Alexandre, dê-me exemplos de locuções femininas. À noite, ela chegou à noite, o contrato foi assinado às escuras. Um outro exemplo, ele estava à procura de uma nova opção, a procura de uma locução prepositiva, às escuras, é uma locução adverbial feminina. Então, em todas essas tais locuções femininas, por que a gente fala que a locução é feminina? Porque o substantivo que vai estar dentro dessa locução é um termo feminino. Por exemplo, aqui, repare, entrei à esquerda do prédio. Repare só, por que que esse A, antes de esquerda, traz consigo o acento grave, indicador de crase? Por se tratar, à esquerda do prédio, aqui, uma locução chamada feminina, uma locução adverbial feminina. Um detalhe, aqui você deve se prender ao seguinte, você se ficou inseguro, você tem de pensar no macete do AU. veja que no momento em que eu tiro esquerda e coloco o lado, esquerda é um nome feminino, você não fala o esquerda, você fala a esquerda. Agora, quando eu tiro esquerda e coloco o lado, nome masculino, veja quem apareceu aqui de novo, o AU. se AU para o masculino, acento grave no feminino. Então, repare, que se você mantiver aquele macetão que eu lhe dei, não haverá dificuldade, ainda que no início, né, fique meio capenga. Ah, pô, Arixê, eu não consigo, eu não tenho criatividade, eu não consigo achar o masculino adequado. Isso é natural, mas é o treino que vai lhe dar essa condição. Então, se eu entrei ao lado do prédio, eu entrei à esquerda com acento grave, obrigatório, indicador de crase. Beleza? Tá legal. Continuando, hora determinada. Quando é hora, 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 cronológico, que tempo? Quando essa hora é determinada, o acento grave também, ele é obrigatório, porque é uma locução. As duas horas é uma locução, no caso, adverbial feminina. Vou cair na mesma história. Em vez de colocar as duas horas, eu posso colocar ao meio, ó, ao meio-dia. Ele chegou ao meio-dia. Se é ao para meio-dia, é às com acento grave para duas horas. Vou cair no mesmo lugar comum. Mole, mole. Alexandre, mas e esse em vermelho? A hora tem de ser determinada. Quando eu falo assim, ó, ele chegou às duas horas, essa hora está determinada. Agora, quando eu falo, ele chegará daqui a uma hora, a que horas ele vai chegar? Estou parando e penso. Para você pensar, ele chegará daqui a uma hora, a que horas ele vai chegar? repare, essa hora não é uma hora da tarde nem uma hora da manhã. É uma hora não determinada. Como não é uma hora determinada, este A é só uma preposição. E só uma preposição? Não tem crase, não. Legal? Tranquilo? Então, tá. Hora determinada com, hora sem determinação, sem. Beleza. Nome de lugar, terra e distância. Vamos para lá. Vem comigo. Acompanhe. Vem para cá aqui, ó. Com nomes, indicadores de lugar, é só voltar e dar ou voltar e dê. Não entendi. Crase para quê? Repare. Vou, por exemplo, vou, vou a Portugal. Vou a Portugal. É o primeiro exemplo. Repare que Portugal é nome de lugar. Isso que eu estou, ó, isso que eu estou passando para você neste momento é só para nomes locativos. Nomes de lugar. Vou a Portugal. E vou a França. Vou, vou a França. Vou ter de dar muita aula para ir, né, meu aluno? E mesmo assim, acho que não vou conseguir, não. Mas aí é outro assunto. Repare só. Primeiro detalhe que você tem de entender. Quem vai, vai a. Vai a. Então, o verbo ir, ele rege, ele pede a preposição a. O que eu tenho de saber é se antes deste nome, Portugal e França, no caso são dois, há o artigo a, para eu colocar o acento grave indicador de crase. Repare. No primeiro exemplo, quando você, ó, teve a dificuldade, você faz o seguinte, vou a Portugal, não sei, você volta. Você volta da Portugal ou volta de? Então, se você volta de, ó, crase, para quê? Percebeu? Então, toda vez que houver nome de lugar, você tem de voltar. Se você voltar de, crase para quê? Vou a França. Eu volto de França ou volto da? Se eu volto da, é crase no ar. Bom, Alim, deixe-me outra. Vou a São Paulo. Repare, eu volto da São Paulo ou volto de? Volto de. Crase para quê? Vou, sei lá, vou abaixar da Fluminense. Eu volto de baixar da Fluminense ou volto da? Volto da. É crase no ar. Então, viu que não há qualquer tipo de dificuldade nisso. Tá? Então, isso para nomes locativos. E para finalizar, com as palavrinhas, terra, vou colocar aqui, terra e distância. são duas palavrinhas chave que você vai ter de memorizar. Repare só. Aqui, o raciocínio é um cadinho diferente. Tente entender comigo. Vou colocar em azul. Eu, vou botar só fui, ó, fui, 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 a casa, a casa, dois, meus, dos meus pais. Outro exemplo. E, estava chegando a casa. Cheguei, cheguei a casa. Molinho. Qual é o raciocínio aqui, meu aluno? O raciocínio é o seguinte. Primeiro passo. Para começar qualquer história, tem que reger, tem que pedir a preposição A. Quem vai, vai A. Quem chega, também chega A, tá? Nada de chegar em. Chegar em, nem vem. Então, é chegar A. Aí, depois de você perceber que há o termo pedindo a preposição A, você vai ter de ver se a palavra a casa, concentre agora. Ela está determinada ou não? Está determinada é ter um determinante. Essa casa é de quem? No primeiro caso, é a casa dos meus pais. Se houver um determinante e se alguém está pedindo a preposição A, acento grave no A, crase A. Agora, se houver aqui, alguém pedindo a preposição A, ainda que haja, mas a casa não tiver o determinante, cheguei a casa, repare, essa casa não traz consigo o determinante. Se não traz consigo o determinante, o acento grave é proibido, porque o artigo ligado à casa só aparece quando há um determinante. isso tem de ir para o papel, pelo amor de Deus. Agora, aqui, acompanhe comigo, o último raciocínio. A mesma ideia com terra. Então, eles, eles desceram, desceram a terra. Repare que eles estavam, os marinheiros, eles estavam a bordo e desceram a terra. E a outra, fui, fui a a terra, a terra dos meus, dos meus pais. No caso aqui, fui a Portugal. Mesmo raciocínio com a palavra terra, essa terra tem que estar determinada. Casa, terra e distância. Daqui a pouco é distância. Ah, eu não botei aqui terra, né? terra também. Só mais aqui, terra e distância. Legal? Então, ó, quem, ó, quem desce, desce a. No caso, terra, não tem determinante na área de acento. Michiruca. São três palavrinhas. E fui a terra dos meus pais. Existe o determinante ligado à terra, coloque o acento grave, indicador de crase no ar. Repare que quem vai, vai a, mais o artigo, peraí, mais o artigo de terra por estar a palavra determinada, vai gerar o fenômeno crase, vai gerar o acento indicador, o acento grave indicador do fenômeno crase. E para fechar, distância, deixe-me ver o tempo. É, rapaz, então distância. Eles, ó, eles ficaram, ficaram à distância. Mesma coisa, a distância, ela vai ter de estar determinada para eu colocar o acento grave. E um outro exemplo muito igual, eles ficaram, ó, ficaram à distância, à distância de, de, peraí, deixe-me dar uma melhorada, de 200 metros. Aí eu fiz aqui uma baguncinha para a gente ganhar tempo. Então, casa, terra e distância, tem de memorizar se a distância não está determinada, não existe acento grave indicador de crase. Então, ensino a distância é sem crase. E se a distância estiver determinada, pode botar o acento que é sucesso. é casa, terra e distância. Se mantiver esse raciocínio, não erra uma. Legal? Vamos aos exercícios. Primeira questão, neste fragmento, as empresas têm enfrentado o desafio de se adequar às novas formas de se relacionar com os clientes. O acento indicativo da crase justifica-se, nesse caso, por junção da preposição a exigida. Peraí, danado. Volte e rapaz, agora onde é que a gente estava? Está aqui, isso, botei a minha canetinha. Aqui, quem vai se adequar vai se adequar a A, mas o artigo de formas vai estar aqui, marcar a junção da preposição com o artigo definido. As outras estão perdidinhas, pode marcar é D, é D de dado. Número 2, acompanhe comigo. Repare, com relação aos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o próximo item. No trecho, a análise de cenários alternativos à inclusão da sociedade na formulação das políticas, o emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório em ambas as ocorrências. Repare aqui, meu aluno, conceitos rígidos dão lugar, olha lá, dão lugar aqui, dão lugar à flexibilidade, dão lugar a análise de cenários alternativos e dão lugar à inclusão da sociedade. Repare que aqui a preposição, ela vai se juntar com os artigos de análise, de inclusão e de flexibilidade. Então, nessas três situações, o acento grave e indicador de crase é obrigatório, não há dúvida, não posso retirá-lo, então, por isso, o comentário da número 2 certíssimo. Número 3, a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o seguinte item, a supressão do sinal indicativo de crase em as crianças comprometeria a correção gramatical do texto, conteúdos televisivos considerados nocivos, aquilo que é nocivo, é nocivo a, mais o artigo as de crianças, preposição a, mais o artigo as, não há dúvida se eu tirasse o acento, iria comprometer, questão número 3, certíssimo. Número 4, a respeito das propriedades linguísticas do texto tal, julgue o item subsequente na linha 7, o emprego do sinal indicativo de crase em a sabedoria e em a prática do bem, justifica-se por serem termos regidos pela forma verbal levar e por estarem precedidos, antecedidos por artigo feminino definido, definido feminino, acompanhe, questão número 4, ó, a preocupação do filósofo era levar o que? Era levar isto às pessoas a que? A sabedoria e a prática do bem, então quem leva, leva alguém a, então vou tirar a sabedoria e vou colocar conhecimento, levar as pessoas ao conhecimento e ao desenvolvimento do bem, se deu álcool masculino, é crase com feminino comentário perfeito, certíssimo, número 5, com relação às ideias do texto, repare, tal, e aos aspectos linguísticos, julgue o item a seguir, a supressão do acento grave indicativo de crase no trecho que Clapared compara a que Copérnico realizou na astronomia, prejudicaria a correção gramatical do texto da impossibilidade de omissão do artigo definido no contexto, acompanhe, situado fora dela, é essa revolução, exigência fundamental do movimento da educação nova que Clapared compara a revolução que Copérnico realizou na astronomia, então repare que aqui, com este A com acento grave, está o nome, o substantivo revolução subentendido, então este A que está aqui está representando o substantivo revolução, mais o A, melhor, mais a preposição exigida pelo verbo comparar, porque quem compara, compara alguma coisa a outra, então repare que este A é a preposição exigida pelo verbo comparar, mais o artigo feminino definido A que está aqui representando revolução, vai me obrigar aqui o acento indicador de crase, A mais A é acento no A, por isso ele diz que prejudicaria, prejudicaria, comentário certíssimo. Fiquei grandão, meu aluno, no próximo bloco a gente continua a crase. Grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau.